Pesquisadores do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília estão em Sete Lagoas, na região central do estado. Eles vão instalar na cidade a maior rede sismológica do Brasil. Quatro tremores de terra recentes assustaram a população. A reportagem é da Regiane Moreira. O primeiro trabalho dos pesquisadores do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília será a instalação de vários instrumentos para analisar futuros abalos em Sete Lagoas. O professor Lucas Barros afirma que será a maior rede sismológica do Brasil, composta por três estações e dez aparelhos de infração. Nosso objetivo aqui é, inclusive, obter informações para fazer algumas inferências sobre a possibilidade futura de sismo maior. Porque, veja, esse sismo de magnitude 3 é uma falha de uma extensão de um quilômetro, dois quilômetros, que gera esse terremoto. Aí, se você encontrar uma falha de cinco quilômetros, você pode pensar num terremoto de magnitude 5. E se essa falha tiver 20 quilômetros, você pode pensar num terremoto maior. Então, nós gostaríamos de mapear exatamente a localização desse sismo, porque a distribuição dos epicentros vai dizer para você a extensão da falha. Somente neste início de ano já foram registrados quatro abalos na cidade. Um no domingo, dia 14, e três na terça-feira, dia 16. Eu estava na minha casa, eu escutei um barulho muito forte, né, e um leve tremor também, e eu me assustei na hora. A gente ouve, a gente acorda com os estrondos dos tremores. Eu ouvia que é barulho e acordei na hora achando que era truval, né. A câmera de segurança de uma casa registrou o barulho parecido com o de uma explosão. Mais tarde, um novo tremor e um som semelhante. Foram três tremores de terra em menos de sete horas. O mais forte deles, com magnitude de 2,8 na escala Richter, o que, segundo o pesquisador, não representa perigo à população. Se você fala que teve uma magnitude de 8, você fica assustado já. Uma magnitude de 7, você pode se assustar. A segunda coisa que vem, aonde foi essa magnitude? Se foi em um centro urbano, aí você pode ficar assustado, se é uma magnitude de 8 ou 7. Mas se você fala que foi uma magnitude de 2, 3, pode ser em centro urbano. Você pode pensar e admitir com certeza que esse terremoto não causou dano. A prefeitura de Sete Lagoas também apresentou o relatório sismológico do estudo feito entre agosto de 2022 e março de 2023, quando havia sete sismógrafos instalados no município. Neste período, foram registrados 625 abalos, sendo 618 artificiais e sete naturais. O relatório informa que estes eventos aconteceram em um raio de até 150 quilômetros de distância de Sete Lagoas. Quatro deles foram registrados dentro do município. A tabela mostra que o mais forte deles foi no dia 24 de novembro de 2022 e teve 3,1 de magnitude na escala Richter. Segundo o presidente do Comitê de Estudo dos Tremores de Sete Lagoas, o motivo desses abalos é uma falha geológica em processo de acomodação. Nós temos a conclusão do Observatório Sismológico Nacional, junto com as universidades de Brasília, o NB e a Universidade de São Paulo, que concluem que se tratam de causas naturais, tremores naturais, fruto de uma acomodação de uma placa geológica aqui em Sete Lagoas, já identificada o local, a profundidade, que ainda está em fase de acomodação. Então, outros temores podem acontecer. Torcemos para que não ocorra, mas podem voltar a acontecer. A Defesa Civil também integra o comitê. Está a postos caso haja a necessidade de alguma intervenção. Diante desses tremores que tivemos nos últimos dias, tivemos cinco acionamentos, né? Todos eles comparecemos nos imóveis citados e solicitados. E não foi possível constatar que aquelas trincas e fissuras que apareceram nos imóveis são provenientes dos tremores. E no caso de cada tremor que a Defesa Civil orienta, que o cidadão entre em contato conosco, para que possamos, juntamente com a nossa equipe, comparecer ao local e analisar se tem alguma possibilidade de risco que demande a evacuação do imóvel citado. O novo estudo do Observatório Sismológico de Brasília não tem data para terminar. É necessário que novos abalos aconteçam para que os pesquisadores tenham dados suficientes para a análise. Infelizmente, os terremotos a despeito produzir dano, eles não dão capacidade de entender o interior da Terra se nós pegarmos seus registros e analisar. Então, as informações nos chegam através do registro sismo. Ele tem que acontecer.